Rapaziada, finalmente lançamos aquela rifona que eu tinha prometido pra vocês, tá bom, pessoal? Vai custar 40 centavos cada número, se vocês quiserem comprar 2 números, 3 números, 4 números, vocês podem comprar quantos números vocês quiserem, porque vocês vão ter mais chance de ganhar a conta. Galera, vou estar mostrando aí por cima essa conta que a gente vai fazer o sorteio, tá bom, pessoal? Apenas pra quem adquirir a rifa, que eu vou deixar o link na descrição e o link nos comentários fixados, tá, galera? Vamos vir aqui em cofre, vamos vir aqui pra ver, ó, vai vir, nessa conta vai vir a calça angelical branca, calça angelical amarela, calça angelical vermelha e calça angelical azul, ou seja, todas as calças angelicais. Aí as meninas vão falar, pô, mas só tem a masculina? Não, menininhas, vai ter também calça feminina também pra vocês aí, tá? É que tá aqui pra baixo, vamos ver aí, ó, tem a amarela feminina, tem a vermelha feminina, aqui a vermelha feminina e tem a azul feminina, tá, pessoal? Só não tem a branca feminina nessa conta. Peitoral, galera, peitoral com cordão, tem esse peitoral também muito insano, que eu adoro esse peitoral aí. Tem o do Devil May Cry, tem esse aqui também que é muito brabo, foi lançado um tempo desse aí, né? Esse aqui também muito insano com lenço, velho, muito peitoral top, tá, pessoal? Tem mais pra baixo aqui, ó, tem do lobo da transformação. Eu vou passar aí mais ou menos pra vocês verem o que tem nessa conta, tá, pessoal? Ó, tem do Santander também. Mano, muita coisa nessa conta, tropa, e vai custar só 40 centavos. Já pensou, pessoal, você consegue ganhar essa conta por 40 centavos, velho? Mano, já pensou? Tipo, você, ah, vou pôr 40 centavos aqui, vai que eu ganho, e vai lá e ganha. Meu, galera, se arrisca, tenta ganhar aí, tá, ó, barbinha, cachorrão, tem também esse aqui, macacão, máscara da caveira, tem alguns rostos aí, né, pessoal, que vocês podem estar usando. Vamos vir aqui em emote, né, pessoal, emote, tem o emote da panelinha, emote da Renazinha, tem o principal do bandeirão, ave-maria, muito top do bandeirão, tem da Anitta. Mano, muita coisa, ó, tem esse break, tem esse aqui também insano de arma, tem umas armas evolutivas também, pessoal, é verdade, vamos vir aqui pra ver as armas evolutivas que a gente pegou. Ó, a gente pegou essa Thompson evolutiva, vamos ver o que mais que a gente pegou, ó, MP5 evolutiva, é, upado até o level máximo, né, level 7, a Famas, level 7, evolutiva, vamos ver o que mais que tem aqui, e tem a MP40 do Cobra, level 4, é o máximo do level 4 ou tem mais? Não, tem que evoluir mais, tá, pessoal? A do Cobra tem que evoluir, beleza? Então, pessoal, basicamente é mais ou menos, né, tô mostrando aí por cima o que tem nessa conta, é, vou deixar o link da Riffona aí na descrição, tá, pessoal? Descrição e fixado nos comentários, espero que vocês gostem do vídeo de hoje, que tá muito top, muito épico, tamo junto, galera! Olá, pessoal, começando mais um vídeo aqui do canal do BIM, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal, rapaziada, dessa vez vamos estar trazendo aí um concurso das melhores M10-14 do Free Fire. Resumindo aí pra vocês que é leigo, concurso das melhores 12 véia do Free Fire, aquela 12 lá que a galera grava só satisfatório, aquela 12 que dá aquele espalhadão vermelho no crânio do seu inimigo. Então, pra esse concurso, tamo aqui com esse reizinho, com essa menininha de branco, com esse aqui do chapéuzinho, do, do, como que chama? Do One Piece, né, esqueci o nome, ladrãozinho, macaca aqui, ó. Mano, tem, tem gente de toda espécie aqui, rapaziada. Então, o que tem de bichinho cansado aqui pra participar desse concurso? Então, galera, se você também quiser ser um desses alunos aqui que estão na cadeirinha, ó, todo mundo fica na cadeirinha, ó, seus alunos bagunceiros aí, ó. Isso, todo mundo aqui na cadeirinha, ó, assistindo o professor, a explicação do professor. Se você quiser participar, galera, o link do Discord tá aí na descrição do vídeo, olha o mapa que o Kazin fez aí, ó. Canal do BIM, olha que lindo, pessoal, olha que coisa linda, Kazin. Obrigado pela homenagem aqui no mapa. Então, gente, ó, o link do Discord tá na descrição, live todos os dias na Bigo Live, duas horas da tarde na Bigo e no TikTok. Participa lá das lives, tá, pessoal? Quando não for duas horas, pode passar lá a noite, que eu tô em live a noite lá umas seis da tarde, depois da escola, né, quem estuda à tarde, seis da tarde passa lá, que vai ter, que vai ter várias salas divertidas pra vocês, beleza? Então, gente, ó, quem eu escolher vai ficar aqui nessa luz divina aqui pra apresentar a arma, tá? Vocês vão comprar a arma ali na lojinha, tá? E vai ficar mostrando a sua skin nessa luz divina aqui, nessa luz dos deuses aqui que o Kazin colocou. O Kazin muito brabo nos mapinhas, né, pessoal? Então, vamos começar. Quanto mais pede, ô amigão, menos eu chamo, hein? Só pra avisar aí, ó. Então, gente, ó, o primeiro A participado do concurso vai ser o próprio dono aqui, o que fez o mapa, o Kazin. Vai lá, Kazin, mostra aí sua arma. Comprar lá sua M10. Vamos ver a M10 do Kazin. Entra aí, Kazin, entra aí. Hum, é a 12 dela incubadora. Eu acho que foi eu que dei pro Kazin essa arma aqui, do que eu tinha um código dessa 12 aí. Não sei se foi eu. Talvez o Kazin pegou aleatório. Mas, ó, muito braba. Se eu não me engano, é de incubadora. Vem umas com outras cores, né? Amarela, branca, sei lá. Mas é muito bonita essa arma. Ainda mais verde do Palmeira. Aí, pronto. Braba demais, Kazin. Dropa a 12 aí, Kazin. Dropa a 12, consegue dropar? Será que ela fica no chão? Fica. Ó, pessoal. Kazin pode ficar no aguardo ali, Kazin. Deixa eu ver onde você vai ficar, Kazin. Pode ficar aqui na montanha, né? Pode ficar aqui em cima, ó. Você já brincou? Fica aqui olhando pra nós ali. Embaixo. Vamos pra próxima, pessoal. A minha aqui, braba, hein, rapaziada. Ave Maria. Galera, aproveitar, deixa aí, né? Que a gente tá fazendo concurso das melhores M10-14. Essa aqui é a nova arma que a Garena vai lançar. Tá, pessoal? Não sabemos ainda o evento, mas essa 12 tem várias qualidades aí. Ela conta a quantidade de kill que você pegou com ela. Vamos supor que você tem mil kill com 12, com 12 M10. Só que essa arma, quando você entra no negócio da arma, vai tá marcando quantas kill você pegou com essa 12. Fora outro benefício, né? Quando você dá o último tiro, tá você e um cara vivo no mapa. O último jogador. Se você, pei, matou o último, vai cair uma patona. Uma pata não, é um escorpião na cabeça do seu inimigo e vai matar ele. Vamos tirar aqui na parede pra ver o negócio, pessoal? Deixa eu ver. Ué, olha lá o efeito quando carrega. Vocês viram? Ó, vamos carregar a arma pra ver. Ó, olha o efeito quando carrega, ó. Ave Maria! Atirou, carregou, ó. Pimba. Nossa, brabo demais, rapaziada. Fora o emote, deixa eu ver se eu tô com o emote dela aqui, ó. Olha o emote aí, que insano, rapaziada. Uou! Ela aparece na sua mão. Que mais que tem essa arma aqui, rapaziada? Já esqueci, mano. Tem esse emote. Mano, tem muita coisa da hora essa arma, pessoal. Então fica atento aí, logo, logo a Garena vai lançar pra vocês também. Beleza, pessoal? Vamos ver quem vai ter mais kills com essa nova 12. ali no negócio de arma, né? Pra você tá vendo as kills dessa nova 12. Então vamos pra próxima escolha aí. Vai ser essa menininha. Vai lá, menininha. Compra sua arma. Vê se tem arma lá. Se não tiver, pega a minha aqui, tá? Tem arma aí? Tem arma aí? Não tem, né? Tem não, menininha. Pega aqui com o homem, ó. Pega aqui com o homem. Vai ter que ir um passar pro outro aí, ó. Vamos ver a arma da menininha. Sobe aí, menininha. Pra gente ver essa 12 aí, ó. Ave Maria! Tem uns prints... Tem umas manchinhas parecendo umas pintinhas de dálmatas, né? Só que dálmata azul com branco. Bonitinha. Essa aqui eu acho que é gratuita, não é não? Aquelas lá do ouro royale? Não sei. Mas eu tô pressentindo. Mas é bonitinha, menininha. Top demais. Pode deixar a arma aí em cima das luzes dos deuses, né? Vamos escolher mais um. Vai você, menininha aqui de calçolinha aqui, ó. De... De... Como que chama? Maiô. Essa aqui de maiôzinho. Vai lá, vai lá. Vai lá. Vamos ver. Caraca, quem chama de maiô, velho? É biquíni, né? Hoje em dia. Antigamente falavam maiô. Sei lá o nome. Ó. Da menininha. Tem umas nevezinhas saindo da arma. Muito braba. Essa aqui deve ser algum evento, né? Sei lá. Que veio. Deve ser evento de Natal, ó. Tem uma árvore de Natal ali, nela. Tem umas cores vermelhas. Top demais. Pode deixar a arma aí. Vamos pro próximo. Eu vou escolher o brabuíno. Tá muito comportadinho esse... Esse macaco. Eu gosto de gente assim. Gente que não é afobado. Ó. Essa dose aqui dele é bacana, hein? Essa dose dele é top, hein? Deixa eu ver de perto aqui, ó. Barique. Pega aí. Não, deixa ela assim, deixa ela assim. Não tô olhando atrás, não. Tô olhando na frente mesmo. É que eu vou ficar atrás pra dar zoom. Ó. Tem uns efeitos roxos com azul ali, ó. Muito insana, muito braba, rapaziada. Beleza. Pode deixar aí. Eu acho, ó. Dos três últimos. Eu acho que essa roxa foi a melhorzinha, pessoal. Até agora. Das três últimas. Teve a azulzinha da menininha. Teve a do Natal. E agora teve essa aí. Eu acho que essa aí foi a melhorzinha das três. Sobe aqui, ó. Galera, todo mundo que já participou, fica aqui em cima, tá? Aqui, ó. Fica aqui em cima esperando. Infelizmente, esse banco não dá pra sentar, pessoal. Ia ser legal se desse pra sentar. Vai lá, Reizinho. Dá coroa aí na... Na cabecita. Vai lá. Vamos ver, vamos ver. Pegou a doze ali. Ah, é a roxa também, mano. É a mesma roxa que nós acabamos de ver. Muito top. Essa aí, pode deixar. Por enquanto, você tá ganhando aí. Na questão dessas armas. Sem muita... Sem muita skin. O primeiro que tá ganhando. Na minha opinião, é o Kazin. Tá, pessoal? Vamos com o de azul aqui, ó. Vai lá, de azul. Vamos ver a doze desse de azul. E, galera, se estiver gostando desse concurso. Não esquece de deixar aquele like. Se inscrever no canal. É verdade, pessoal. Tem esse punho aqui também, ó. Esse novo punho. É conjunto da doze também, hein. Pessoal. Vamos lá pra segunda rodada, galera. Vamos pra segunda rodada. Eu vou cortar essa parte aqui. Aí a gente mostra o punho pra rapaziada. Então, galera, ó. Esse punho é conjunto da doze também, tá, pessoal? Dessa doze do escorpião. Olha que punho top que a Garena lançou pra gente aí, ó. Muito brabo. Vamos ouvir o barulhinho dele aí, ó. Ave Maria. Brabo, né, tropa? Brabo demais. Então, beleza. Vamos ver a doze do menino aqui dessa lenda. Ave Maria. Essa doze aqui é insana, tropa. É a doze dele, dragão. Você tem o emote, lenda? Você evoluiu toda essa arma? Aí o emote, ó. Ave Maria. Olha o emote. O emote dessa arma é muito top. Parece que você sente o dragão passando por você. Quer ver? Eu vou ficar aqui, ó. Olha lá. Viu o dragão passando? Parece que o bicho atravessou a gente. Solta mais um de novo. Solta o emote de novo pra nós ver. Ó. Não, linda, linda. Essa aí, tropa. Desculpa aí, casinha. Mas eu acho que o moleque atropelou, hein? Vai você o chapéu pra trás aqui, ó. Vai lá, chapéu pra trás. Vai lá. Vamos ver o chapéu pra trás. Nossa, olha essa aqui. Douradona, moleque. Fica assim. Não, pode ficar parado. Não precisa girar, não. Fica olhando pra frente mesmo. Eu que controlo a câmera. Olha pra frente mesmo aqui, ó. Olha pra cá, lenda. Olha pra cá. Isso. Deixa que eu controlo a câmera. Vamos ver aqui. Ó, amarelinha. Deixa eu ver aqui de perto. Ó, bonita, tropa. Bonita essa aqui, mano. Tem uns detalhezinhos ali. Preto. Meio que um tribal, né? Tem um tribal preto. E a arma predomina a cor amarela. Muito linda essa aqui, mano. Eu coloco você... Na frente... Atrás... Eu tô colocando você atrás do casinho, velho. Eita, lá ele. Atrás do casinho esse aí. A menininha aqui já foi, né? Galera, quem já foi? Fica ali, tá? Pra eu saber. Vai lá, loirinha. Vai lá pra lá. Você já foi, mano. Vai você, o chapéuzinho do One Piece. Vai lá. Vamos ver o chapéuzinho aí. Ó, igualzinho do casinho. Né? O casinho também veio com essa. Esse aqui nós já vimos. Você empatou com o casinho, lenda. Veio com a mesma. Vai você, o bandidão. Vai você, bandidão. Moleque doido. Vamos ver a skin do bandido, rapaziada. Vamos ver a skin do bandido. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu chegar perto aqui. Pode ficar parado. Fica parado que o homem controla aqui a câmera. Vamos ver. Essa aqui eu não tô entendendo muito bem, não. Você tá no suave, lenda? Parece. Eu não sei se é ele que tem que tá no suave ou se é. Eu não sei. Tá meio borrado. Mas... Essa aqui é mais ou menos. Bonitinha. Mas não é lá aquelas coisas, não, hein, rapaziada. Vai você, ô... Ô, de azul. Vai lá, de azul. Deixa eu ver o seu. Deixa eu ver o seu. Deixa eu ver. Ó, puxou aí uma... Uma laranjada. Essa aqui é braba, mano. Essa aqui é linda. Não, pode ficar pra frente lá. Fica igual todo mundo ficou olhando pra frente. Fica nessa posição aqui, ó. Isso, nessa posição que eu olho. Deixa que o homem controla a câmera. Deixa eu ver aqui. Preto com laranja. Pô, essa aqui, pessoal, no ultra, eu tô ligado que essa aqui é top, hein, mano. Tem um desenho de um bichinho assim com os dentes pra fora. Essa aqui eu tô ligado qual que é. Essa aqui é muito linda, mano. Muito linda. Acho que eu vou te colocar... Agora, acho que você tomou o lugar do outro lá, mano. Acho que você tá atrás do casinho. Essa aqui você vai ficar atrás do casinho. A do casinho continua em segunda junto com o menino lá. Vai você, ô, ferinha. Só porque ficou ali acelerando pra eu ver, foi o último a aparecer. Ó, esse aqui, ele tá com o punho. Aí me quebra, né, pai? Aí dá aquela bugada na cabeça do homem. Mas essa aqui é igual a outra lá, né? Muito top, rapaziada. Muito top as armas de todos vocês. Agora vamos pro ultimato, né? Todo mundo participou, né, pessoal? Ninguém ficou sem participar, né? Ih, tô casinho enregaçando, moleque. Que isso, mano? Que isso, casinho? Pode não, mano. É horário de criança aí, mano. Casinho esbagaçando ali no containerzinho. Vai, pessoal. Faz a fila ali perto do pódio. Vou escolher o quarto lugar. Dropa a arma aí, pai. Dropa a arma aí, filhão. Todo mundo que tinha... Ó, o menino da arminha amarela, da arma amarela, esse último agora, tá ligado? Calma aí, tropa. Só pra relembrar, cada um pega um pouquinho a doze aqui. Cada um pega um pouquinho. Faz a fila aí, ó. Vou chamar um por vez, tá? Vem o casinho primeiro. Vai lá, casinho. Pega aqui. Beleza. A verde, dropa. Dropa no chão. Dropa no chão. Vai o próximo. A verde também. Beleza. Seis dois pode ficar em segundo. Já pra não embaralhar. Os dois aqui não pode, ó. Segundo lugar. Não, o segundo é aqui, né? Podem ficar aqui no segundo. Tá, casinho? Seio menino pode ficar aqui. Os dois. Beleza. Agora... Deixa eu ver o da menininha. Dropa aí, menininha. Pode dropar. Já vi a sua qual que é. Dá uma guardada. Dropa aí, dropa aí. Beleza. Pega o de azul. O de azul. Aguenta aí, pai. Dropa aí, dropa aí. Vou ver onde eu vou te encaixar aí, ó. Vou dropar ela aqui no chão. Vai você, menininha. Vem você, menininha. Não. Pode dropar. Dropa. Dropa e vai pro cantinho. Dropa e vai pro cantinho. Vai próximo. Vem aqui, macaco. Vem aqui, macaco. Pega a doze aí. Dropa. Vai pro cantinho. Vem o de cabelo... O de coisinha laranja aí, ó. De coroinha. Dropa e vai pro canto. Dropa e vai pro canto. Vai. Quem não pegou, pega. Deixa eu ver a sua aí, ó. Você pode ir pro terceiro lugar, pai. Vai pro terceiro lugar. Não. Aí é quarto. O terceiro é o outro ali, ó. Ô, ô, ô. De amarelo. Mete o pé daí, pai. Mete o pé, mete o pé, pai. Hoje tá maluco. Vai o de laranja aí, ó. Laranja, pega a doze aí. Cadê a doze, pai? Menino... Ô, 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 ô. Dropar a doze é bom. Que pena que a lenda não gosta. Beleza. Ó. Isso aqui pode ir pro cantinho. Dropa aí. Vou ver onde eu vou te encaixar. Dropa a doze aí. Hum... Cadê, galera? Cadê? Deixa eu lembrar qual era a doze, mano. É uma doze toda amarela de ouro com preto. Que tem o tribal. A do tribal preto. É esse aqui? Deixa eu ver. É tu, rapaz. Vai pra quarto lugar ali, ó. Ô, o de laranja... De amarelo tá tirando, né, véi? Ó, vocês estão desclassificados, ó. Os que eu falei pra ficar no canto, ó. Pode ficar aqui, ó. Todo mundo na cadeira. Todo mundo na cadeira. Vai lá. Todo mundo na cadeira. Esse aqui do peitoral. Deixa eu ver sua arma aí. Pega aí. Dropa a arma pra ele, tropa. Quem é que tá com a arma? Quem é que tá com a arma? Aí, tá... Você, meu amigo. Você era o quarto. Quem é esse, a fera que tá aqui, ó? Ô, Venan, você é você, ó? Aqui? Ué, então é os dois. É os dois. Pode subir lá também, pai. Pode subir lá você também. Os dois. Os dois das doze amarelas aí, ó. Não, não. Aqui, em quarto lugar, pai. Quarto lugar. Calma aí, meu parceiro. Não é terceiro, não. Pode ser. É quarto lugar aqui, ó. Do lado desse aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Fica aí em cima. Isso. Dropa a doze pro homem aí, pra eu pegar. Beleza. Vamos pra próxima rodada aí, pessoal. Já sabe onde vocês têm que ficar, né? Já sabe onde vocês têm que ficar, galera. Cada um se posiciona ali. É... Eu tinha falado pra... Pra vir o cara da doze do dragão. Cadê o cara da doze do dragão, rapaziada? Pega aí a doze do dragão. Pode ir lá pra primeiro lugar, lenda. Você é o primeiro lugar. O de laranja, desce aí, Everton. Desce aí, Everton. Desce aí. Beleza. Cadê o que eu falei pra ficar em terceiro lugar, mano? Cadê o que eu falei? Terceiro lugar. Ô, louco, tropa. Tá de sacanagem. Foi esse aqui de amarelo? Dá doze amarela. Você é o terceiro lugar aqui, pai. Ô, mano. Esse menino da coroa tá de sacanagem com a minha cara, mano. Na moral, lenda. Para de bagunçar, cara. Fica aqui na cadeira, ó. Ó, esse aqui é o terceiro lugar? Calma aí, calma aí. Ô, gente. Vocês estão me bugando, mano. Vocês estão me bugando a minha cabeça. Pega a doze aqui, lenda. Pega a doze aqui. Ó, você, você é quarto lugar. Fica aqui em quarto lugar. Não sai do quarto lugar. Já você, lenda, você é terceiro lugar. Vai lá pra terceiro lugar. Deixa eu ver a sua doze aí. Deixa eu ver a sua doze. Isso. Você é terceiro lugar. Fica aqui em terceiro lugar aqui, ó. E o primeiro ali é a da doze do emote, né? A doze roxa. Casinho o outro tá com as mesmas doze, né? Então é isso, pessoal. Esse ficou o pódio aí que eu escolhi. É, todo mundo... É, o primeiro lugar que tá ali ficou com a doze, né? Porque ele... Faz o emote aí, pai. Você que ficou em primeiro. Faz o emote aí, pai. Aí, ó. Insanamente insano. Por isso que ganhou, pessoal. Pra mim, essa aí foi a melhor doze. Mas, lógico, que uma doze que quebra a dele é a minha, né, rapaz? Desculpa falar aí. Então, galera, ó. Baixa a Big Live pra acompanhar nossas lives. O link tá na descrição. É... Não perca o evento dessa nova doze que vai vir no Free Fire, tá, pessoal? A doze Scorpio, beleza? E é isso, pessoal. Tamo junto, galera. É nóis. Abraço do Binho. Até o próximo vídeo. Fui, falou, valeu. É nóis, tropa. Fui, fui, fui.